A escola municipal Lions Club, no bairro Vila Esperança, em Pato Branco, recebeu um mini-circuito de trânsito. Estudantes do infantil 5 e do primeiro e segundo ano aprenderam na prática comportamentos de segurança e respeito à sinalização. Uma tarde em que eles foram pedestres e também motoristas. A Sara tem apenas 7 anos, mas entendeu muito bem o que é preciso para um trânsito mais seguro. Que o trânsito, sempre a gente tem que seguir as regras, que daí quando o sinal é vermelho a gente tem que parar. E o amarelo é a tensão e o verde a gente tem que ir. Daí a gente tem que respeitar a faixa de pedestre para os pedestres andarem, né? É muito importante, né? Muito, muito importante. E o cinto de segurança precisa usar? Precisa sempre, para se proteger, né? Uma atividade educativa e divertida, que envolve toda a escola. Um momento muito importante, que a gente dá muita ênfase nesse assunto, porque a gente sabe da importância que tem. Está conscientizando as crianças, principalmente, né? Acreditamos que é através deles que a gente tem a mudança no nosso futuro. Então, eles fazem esse trabalho durante o ano todo, eles vêm no mês de maio, eles vêm no mês de setembro também. E fazem um trabalho bem diferenciado, que realmente faz a diferença na vida das crianças. E eles se divertem, né? Se divertem muito, e nós também. Em Pato Branco, a campanha Maio Amarelo tem uma extensa programação. São palestras de orientação, visitas às escolas, como essa aqui que nós estamos registrando, e também ações de orientação a pedestres e condutores. O grande objetivo é trabalhar para um trânsito mais seguro. Durante a campanha, que segue até o dia 29 de maio, pelo menos nove escolas vão receber um minicircuito. A atividade é desenvolvida pelo Depatran, o Departamento Municipal de Trânsito, o ano todo. Mas nos meses de maio e setembro, essas ações são intensificadas. Sim, no Maio Amarelo e setembro, que também é a Semana Nacional de Trânsito, é especial que a gente costuma chamar mais atenção devido aos acidentes de trânsito. E aí, o que vocês trazem nas escolas nesse período? Nesse período, nós trabalhamos mais a faixa de pedestres, que é onde tem o maior índice de acidentes e atropelamentos. Aqui em Pato Branco, está em sete em torno dos atropelamentos. E as plaquinhas, eles sempre podem verificar, ele está perguntando. E é o semáforo. Mas esse trabalho, e falamos separadamente da cadeirinha, de chamar a atenção dos pais e algumas outras coisas. O propósito da educação infantil para o trânsito é formar cidadãos mais conscientes. Isso, para a gente ter condutores mais conscientes no futuro. Vocês fazem esse trabalho também, Marinete, ao longo do ano todo, em todas as escolas do município? Todas as escolas do município. São 27 escolas. E eu vou no primeiro e terceiro ano.